Pronto, agora apareceu. Agora apareceu, Carlos, tudo bem com você? Tudo na paz, professora, e você? Tudo bem por aqui também, Carlos. Inicialmente, eu agradeço você disponibilizar o seu tempo para conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua trajetória, para inspirar também outras pessoas. Carlos, então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo. Para a gente iniciar, Carlos, você pode começar falando o seu nome, qual é a cidade que você mora e qual é a sua idade? Tá, bom dia, professora, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou o administrador Carlos Coelho, eu sou da cidade de São Luís do Maranhão e tenho 41 anos de idade. Excelente, 41 anos, São Luís do Maranhão, bacana, São Luís do Maranhão, tem sonhos maranhenses, né, Carlos? Isso. Não estou anotando aqui. Carlos, como esse aqui é o podcast, Tubarão, eu preciso só saber se você está qualificado para essa entrevista. Então, você poderia me dizer qual o patamar que você alcançou de faturamento como analista master de licitações? Bom, eu já faturei acima de 10k, desde 2020 que eu tenho tido esse faturamento. Desde 2020, acima de 10 mil reais por mês. Excelente, Carlos, perfeito. Carlos, conta um pouquinho para a gente da sua história, como é que você começou a sua trajetória, como é que você iniciou aí na sua carreira, como analista master de licitações. Bom, professora Flávia, foi no período de 2016 a 2018. Eu fui convidado por um amigo que era administrador, ele já faleceu, e ele pediu que eu desse apoio numa entidade, que é uma associação privada. Minha área de atuação é mais nessa linha de entidades sem fins lucrativos. E aí eu comecei a trabalhar com essa pessoa, num período de dois anos, nós elaboramos mais de 30 projetos de licitação, porque lá é documentação, tem a parte de projeto, proposta de projeto, e plano de trabalho, e a parte financeira, eu fazia toda essa parte. E aí, em 30 oportunidades, nós participamos de mais de 500 milhões, esse volume de recursos, né? E destes 30 projetos, nós conseguimos captar, em 7 projetos, mais de 150 milhões. Então, era participando por conta do meu conhecimento, que eu tenho uma especialização em gerenciamento de projetos pela FGV, mas não tinha nenhum conhecimento técnico quanto à parte de teoria da licitação, o direito administrativo. E aí eu saí dessa entidade, quando foi em 2019, eu fui chamado por outra entidade para poder participar de uma licitação, onde precisar fazer a parte financeira, que é o custeio, né? Que é o orçamento, o plano de cronograma de desembolso, plano de aplicação, e a folha de pagamento. Aí eu fiz, participamos da licitação em outro estado, mas, por conta de critérios de qualificação como organização social, a empresa não conseguiu nem ser credenciada. Então, foi judicializado, mas não deu em nada. Aí, no período de 2019 a 2022, eu fui trabalhar em outra empresa, outra entidade, na realidade, que ela não visa o lucro. E aí nós qualificamos, eu trabalhei lá como responsável técnico, administrador, e como diretor técnico para contrato de gestão. E aí nós qualificamos em, praticamente, uns cinco estados. Qualificamos como organização social no estado da Paraíba, no estado de São Paulo, no estado do Maranhão, em Juazeiro do Norte, e também no município de São José de Ibamá. E aí, nesse período, foi que eu comecei já a aplicar o conhecimento que eu adquiri por meio da metodologia da Viana Consultores. E atualmente, meu contrato com eles terminou mês passado, e atualmente eu estou ajudando duas entidades a se qualificar como utilidade pública. Carlos, ficou mudo o seu... Acho que deve ter entrado alguma ligação aí para você. É, eu cortei. Eu tirei aqui. Tá. Então, atualmente, eu estou ajudando duas entidades, sem fins lucrativos, na qualificação, como organização social e utilidade pública municipal estadual. Essas entidades têm cinco projetos que dão um volume de quase dois milhões de reais. Então, a gente está na eminência já de receber esses recursos para poder começar a operacionalizar a gestão. No caso, Flávio, eu não trabalho só no planejamento, eu trabalho também na execução da licitação do projeto do contrato e na prestação de contas, auxiliando. E essa é a minha história. E quando eu fiz lá o perfil do analista, eu identifiquei que meu perfil é empresário e coincide com o que eu busco, né? Em dezembro, eu participei de uma licitação pela minha empresa. Minha empresa é aberta desde 2011, só que somente agora eu participei a primeira vez de uma licitação. E eu cheguei a ganhar a licitação porque a gente conseguiu identificar que o outro licitante não tinha uma certidão que pedia na habilitação, né? E aí, o pregoeiro disse que aquela certidão não era mais uma exigência, né? Não era mais emitida pelo órgão aqui no Estado. Só que eu peguei e pedi para o contador emitir no CNPJ da outra empresa e eu consegui emitir e com base nisso eu elaborei meu primeiro recurso com base na metodologia que você nos passa no curso. Eu entrei com o recurso e resumindo, eles aplicaram o artigo, parece que o artigo 46 da lei 8666 que eles revogaram o processo administrativo e eu estou aguardando abrir novamente, né? Para poder participar. Então, essa foi a minha primeira experiência como empresário participando pela minha empresa. E olha só, Carlos, primeiramente, parabéns pela excepcional jornada, trajetória de muito sucesso, né? Muitas conquistas e o que é importante? Mesmo que a licitação foi revogada, você conseguiu, né? Aplicar ali o seu conhecimento e impediu que um concorrente que não tinha documentação ganhasse, que provavelmente era o que iria acontecer por falta de conhecimento do órgão, né? Que estava julgando ali aquela licitação. Então, parabéns, porque agora a licitação daqui a pouco eles vão publicar novamente e nada impede que você já entre e já ganhe aí essa licitação. Então, parabéns aí pela experiência. E deixa eu te perguntar uma coisinha. Carlos, você tem uma ideia do montante de licitações que você ganhou após você entrar ali na metodologia, no Metodoviana? Sim, eu estava até fazendo os cálculos aqui antes de começar. Foram nove oportunidades de licitação e isso gerou mais de 30 milhões de reais em contratos. Mais de 30 milhões em contratos. E desse valor, Carlos, como que você faz? Você cobra a comissão? Você cobra uma comissão sobre isso? Ou é lucro? Foi entrada para a sua empresa? Como é que funciona? Nos últimos contratos foi por minha empresa acima de 10K. Mas eu estava calculando aqui também em 2019 que eu estava iniciando na carreira praticamente foi 20K. Em 2020 foi 60K. Aumentou aí 40K. E em 2021 foi 150K. E agora já em 2022 foi acima de 60K e eu estou projetando mais 80K em cinco projetos. Excelente. Essas são as comissões que a gente estabelece um valor percentual em cima de cada projeto. Excelente. Perfeito. Quando você entra como empresário aí é realmente seus custos o seu lucro e quando você vai fazer para outras empresas aí você tem o percentual que você vai cobrando em cima dos projetos. Então está excepcional. Carlos como é que você se sente hoje aí com uma carreira uma trajetória de sucesso com todas essas conquistas aí que você trouxe como um todo aí para a sua carreira? Flávia professora Flávia eu me sinto uma pessoa abençoada porque a palavra de Deus diz em Provérbios 2 capítulo 6 que é Deus que nos dá sabedoria e da sua boca é que procedem a inteligência e o entendimento. Então eu me sinto uma pessoa abençoada porque Deus tem olhado por mim tem olhado por você tem olhado pelos seus alunos porque quando a gente se permite ao conhecimento e ao estudo que você praticamente entrega tudo bem explicadinho detalhado e quando a gente se permite a isso Deus nos dá essa capacidade de aprender então eu louvo a Deus por tudo isso que eu tenho conquistado até hoje Amém Carlos Deus com certeza está acima de tudo se não fosse Ele nada disso seria realidade então primeiramente a gente tem que sempre agradecer todos os dias a oportunidade que Ele nos dá e a oportunidade de a cada dia a gente poder fazer uma nova realidade fazer mais conquistas ter essa oportunidade é algo único Carlos muita gente vai escutar essa entrevista e vai se inspirar na sua história em toda a rejeitória que você contou aqui pra gente então eu queria saber se você tem alguma dica alguma palavra que você quer aproveitar e deixar pras pessoas que estão aqui te ouvindo e que vão te ouvir depois vão assistir essa live num outro momento e que vão se inspirar também na sua jornada de vida Bom a dica ou a palavra que eu tenho a deixar pra todos é que primeiro busque o conhecimento com profissionais especializados na área e eu me lembro que foi em 2020 que eu te conheci Flávio através de uma pessoa ele me indicou você então ele buscou o conhecimento ele disse olha essa moça aqui eu não conheço outra que saiba de licitação não sei ela então busque o conhecimento estude como eu fiz eu estudei e busquei a prática então são três pilares buscar o conhecimento estudar para poder entender e colocar em prática para poder amadurecer aquele conhecimento e tudo isso finaliza com a consagração ao nosso Deus porque Deus diz nessa palavra que consagra os seus planos seus propósitos seus objetivos a mim que eles serão bem sucedidos então essa é a dica que eu deixo para todos que estão nos assistindo obrigado professora excelente Carlos nossa um prazer enorme falar com você viu Carlos muito obrigada pelas suas lindíssimas palavras parabéns mais uma vez pela trajetória de sucesso como a gente está falando aqui Deus acima de tudo e também o seu mérito em ser uma pessoa completamente comprometida em fazer o que tem que ser feito seguir ali o processo pelo seu empenho pela sua dedicação então parabéns pelos resultados alcançados que sua jornada se multiplique aí por muitos e muitos anos enquanto você estiver na ativa aí que você tenha muitos resultados Carlos muito obrigado foi um prazer enorme falar com você viu fique na paz professora amém você também Carlos um grande abraço para você bom dia tchau tchau bom dia até mais tchau até mais tchau tchau